A Soca chegou ao episódio final na última quarta-feira, um dos maiores acertos aí da franquia Star Wars. O episódio começa, eu vou fazer um resumo especial aqui pra gente começar a discutir. O episódio começa com a Soca, Sabine e o Ezra seguindo para a fortaleza do Grande Almirante Troll com a intenção de deter o nosso Smurf satânico. A partir disso, eles precisam lidar com um exército de Night Troopers, uma espécie de Strantroper zumbis revividos pelas bruxas do Troll. E seguindo um ritmo aí de fases de videogame, nossos heróis avançam pra enfrentar a Morgan Elsbeth que agora consagrada como uma bruxa, utiliza a lâmina de Tawson, que a gente já tinha até falado sobre ela aqui e em The Clone Wars aí ela aparece. Ela tem um confronto aí direto com a Soca. Como se estivessem nas 12 casas do Cavaleiro Zodíaco, Sabine e Ezra avançam pra enfrentar o Almirante Troll que consegue fugir, mas é seguido por Ezra, que relembrando seus tempos de Rebels, roubam a roupa de Stantroper. Gente, esse último episódio aí vai deixar muita saudade pra vocês. O que vocês têm pra começar comentando aí desse episódio aí, gente? Vou começar pelo GOAT, né? Pelo MVP aí da série, né, cara? Terminamos aí a primeira temporada de Bella Skull, né? Cara, mais ou menos, eu adoro esse personagem, cara, ele é incrível, puta que pariu. Você tem aí um cara neutro que conseguiu o objetivo dele, né? Aquela imagem bonita pra caralho, né? Tipo, ele no braço, assim, do pai, né? Que é uma figura, assim, milenar aí, meio mística, meio divina de Star Wars, né? E, o que tudo indica, ele tá pra reviver e provavelmente morrer no processo, né? A Abeloth, que seria a irmã, né? Seria o bicho-papão aí do universo de Star Wars, né? Ela é uma espécie de deusa aí, cruel, mágica. E é muito doido, cara, porque isso tá meio que acontecendo ao mesmo tempo que todo o plot do Star Wars Ahsoka tá acontecendo, né? Ele tinha alguma agenda particular e ele cumpriu essa agenda e a gente ficou com o resto. O que você achou, Gabi? Ah, cara, eu gostei. Fazendo um traço, traçando uma linha aqui com a série inteira, cara, eu gostei muito. Achei muito legal a série. Acho que ela fechou bem. Só que o Filoni tá com dois problemas aí, né? O primeiro, será que ele vai continuar essa história com uma segunda temporada de Ahsoka ou vai juntar todos os outros universos no Vindouro filme que ele prometeu fazer? Não sabemos, né? E o segundo problema é, o Bayland, ele não teve... Ele teve um final ali em aberto. O que é um grande problema, porque o Ray Stevenson, o ator que faz o Bayland, morreu, cara. Pois é, eu vou dar ele no máximo. Então, bicho, temos um grande... O Filoni tá com um grande problema na mão, porque o Ray Stevenson entrega um personagem absurdo, assim. É muito bom a atuação dele e eu acho que vai ser difícil achar alguém que emule essa atuação, porque ele roubou a série pra ele, né? E esse é o grande problema, porque eu fiquei esperando realmente um fim pro Bayland, né? Um fim que ele já ia fazer o que ele veio fazer dentro da série e isso não acontece. Isso meio que me frustrou um pouco, deixar isso pra uma próxima temporada. Esse plot final do Bayland me frustrou um pouco. Especialmente que não vai ter mais nada, né, cara? Não tem impossível ter alguma coisa com isso, né? É, cara, eu acho impossível esse cara não ter um request, sabe? Eu acho impossível o Bayland não ter um request, sabe? Eu fico pensando, assim, que, primeiro, que o cara tem que... A Disney, principalmente, né? Porque não é só ele que manda, tem esse negócio, né? Se eu a Disney falar, ele tem que ir obrigado a fazer. Mas eu acho que é importante eles manterem a ideia principal, que era juntar isso num filme. Porque a gente já tá construindo uma coisa. Isso aqui foi, tipo, muito acima da média do que eles fazem. E isso dá medo, porque quando é uma coisa, é um fenômeno, assim, que é tão bom, eles são, é bem capaz de eles quererem falar, não, a gente tem que apostar tudo nisso aqui. E aí é um erro. Aí é um erro feio. Sobre o Baylon, cara, eu fico pensando, assim, Se ele tá ali perto de liberar esse mal tão... Que a gente sabe que é uma deusa do mal ali do universo Star Wars, talvez a saída seja ele morrer ao libertar ela. Eu não sei. Ao libertar ela. Porque eu acho que uma coisa, nesse nível de mal, até pelo que o Matheus me indicou e eu tava lendo sobre isso, eu acho que ela não deixaria ninguém pra trás, sabe? Tipo, ela não deixaria ele vivo. Ela não seria grata a ele, tipo... Ela tá meio que seduzindo ele, com as vozes que ele escuta e tal, pra ele libertar ela. Mas depois que ele libertar ela, é meio que nem a Rainha dos Condenados, tá ligado? Ela vai matar ele e foda-se. Mas eu acho, assim... Eu até acho que, assim... Mano, é insubstituível. Difícil. Mas até é bem esquisito, cara. Esse cara que é bem cinza, que tem aí uma agenda própria, ele deixa a Shinrat pra trás exatamente porque ele tem medo que ela vá morrer, né? Ele não quer que a aprendiz dele morra. E aí ele vai lá e solta, tipo, no cu do universo, um monstro milenar, tá ligado? É, então. Eu acho que tem mais aí, né? Ele não vai simplesmente... É, eu acho que tem mais aí. Acho que ele não vai simplesmente soltar o monstro. Ele vai querer entender a história. Vai querer tentar ter um certo controle sobre isso. O Beyblade não dá um ponto sem nó, né, cara? Até nisso, da aprendiz dele. A aprendiz dele ficou lá no deserto e tal. E agora ela vai se reunir com outras pessoas lá. E dessas pessoas vão sair um grupo que ela vai dominar. Provavelmente vai ser um negócio importante pro futuro também, né? E, porra... Vocês ficaram da Sabine, cara? Usando a força do nada. É uma constante de Star Wars nos últimos anos. Ah, mas ela não usa a força do nada, né? Eu acho que o... Ela não usa a força do nada, né? Ela é treinada, né, cara? A soca treina ela, né, cara? Mas aí tem aquele negócio que aos últimos anos tem o processo Rey, tá ligado? A galera que é muito ruim na força. Aí no último segundo ela puxa um sábio com a mão e começa a dominar as habilidades que ela não tinha. Ela levava um pau em todos os treinos. Mal conseguia ficar de pé. Aí do nada ela vira uma super Jedi. Isso que eu acho bem forçado. E é uma coisa que vem acontecendo. É porque isso tava dentro dela o tempo todo, gente. Essa é a explicação. Não, é que assim, volta naquele papo lá do Jorge Lucas de que todo mundo pode usar a força. Só que, cara, cadê o tempero, né? Cadê? Especialmente quando você tem, tipo, dono e verdade. Você quer fazer super fodões do lado da menina, sabe? Não sei, cara. O J.J. Abrams me mostrou... O J.J. Abrams me mostrou que nem todo mundo pode usar a força. A força tá dentro de duas famílias aí e acabou, velho. Pois é, pois é. O J.J. Abrams me disse outra coisa. Ó, já quero um... Já quero um corte aqui, ó. Star Wars não é uma meritocracia. Já... Vamos lá. Você tem que ser privilegiado. Você tem que ter sangue e ficar igual a peru. Palpatine pra ter... É, não. Se eu tenho esse poder aqui, eu mereci, é. Se eu tenho esse poder aqui, eu mereci. Gente, tem... Cara, o pior que eu quero ver é o J.J. ficar meio triste com o Bebê Yoda. Ah, não. Para, para. Para com o Bebê Yoda. Para com essa porra. Pelo amor de Deus. Ela foi direita, né? Ela te manda amor, cara. Então, de alguma forma, vai cruzar com ela e o Bebê Yoda vai entregar o sábio pra ela, cara. O Bebê Yoda tem que mamar a gente. Ô, beijado, caralho. Gente, tem uma coisa que eu quero saber de vocês. Não, todo porra. Começou isso, né? O que é isso? O Bebê Yoda é o melhor personagem de Star Wars. Almirante Troll, gente. Estamos vendo nascer o próximo grande vilão de Star Wars depois de Palpatine que... 50 anos sendo o mesmo vilão, né? Temos finalmente um substituto à altura, vocês acham? Sim, porra. O Baila não dá ponto sem nó, cara. O... O Troll dá uns 3, 4, cara. O cara tem plano B pra plano B, sabe? Puta merda. O cara planeja as derrotas pra ter coisas, tipo... Positivas pra ele, cara. Puta merda. O... Eu postagem incrível, sabe? De novo, né? Um estrategista foda. Tem até uma mancha aqui na roupa dele, né? Acho que dá a entender até que ele foi morto em algum momento. Provavelmente pelo aprendiz dele do Rebels, né? Que meio que mata ele e a gente vê no Rebels, né? E dá a entender que ele foi revivido pelas Night Sisters, né? E por isso que ele tem esse... Talvez essa dívida com elas, né? De trazer poder pra elas, elas tão num... Num ponto ali onde elas têm certo poder nesse regime dele. E, cara, os Night Troopers, né, cara? O cara literalmente tem um exército morto-vivo, cara. Puta merda. Ele é uma ameaça real, né? O cara voltou pro universo com um exército gigante e com gente poderosa em volta dele, cara. É incrível, sabe? A construção tá excelente. Eu também gostei pra caramba desse conceito dos troopers zumbi, tá ligado? Eles revivendo do nada, assim, eles levam os tiros, né? Cai no chão e vão revivendo como mortos-vivos, como o filme do Romero. Porra, eu achei do caralho, cara, essa ideia. Achei muito legal mesmo, velho. Não esperava, na real. Bom, acho que a única coisa ruim, assim, se isso vai ser um consenso, é que a gente vai ficar órfão por muito tempo desse núcleo, né, cara? Vai demorar. Esse vindouro filme, como o Gabi disse, eu não sei se eles têm pretensão de lançar pro cinema mesmo ou se vai acabar sendo um projeto menor pro Disney+. Mas, pelo que a gente viu, tem potencial pra fazer um puta sucesso no cinema, hein? Você não tinha dito que tem uma série do Ezra? É, sim, eles confirmaram uma série do Ezra, mas eu acho que essa confirmação é mais pelo hype. Entendeu? Pelo hype, né? Eu não acho que tem nada programado, assim, que foi, nossa, eles pensaram numa série pro Ezra. Eu acho que eles viram que o... Que esse núcleo dá muito certo, dá uma grana. E que, assim, vamos lá. A série é da Ahsoka, mas... Eu até acho que é acertado, mas muitos episódios, Ahsoka nem... Não tem tanta importância quanto os outros personagens. É, o mal parece. Parece muito mais uma série de Rebels, né? E na real... É, na real, real mesmo... É, na real, na real mesmo, é uma continuação de Rebels, e não... Não a série da Ahsoka, né? Não a série da Ahsoka, né? E isso toma mais como uma continuação de Rebels mesmo.